olha aí galerinha o cara lavando a nervosa aí foi para a colônia sujou agora tem que dar um trato na bichinha né olha lá o ajudante para dar uma mão aí ó e aí tá aqui ó que é que ó 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 v mehr ó ó ó ó ó ó ó ó ó Dê uma olhada aí, galera, pra você ver. Olha o pequenininho aí, já aprendendo Deus de novo a gostar do que é bom. É, novo piloto, né filho, lava a moto então, lava a moto, não consegue pegar, vai pega pra você então, toma lava a moto então, lava a moto lá, lava, mas já derrubou de novo lá, meu Deus, como é monte. Já deu de agora, vou agradecendo a vocês, por estar prestigiando o nosso canal aí, tá, valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.